Música Nós parados aqui na orla aqui em Manaus Música Seguidor Francisco Vem conhecer a gente aqui Obrigado Francisco Música Chove A hora que nós chegamos está chovendo Está chovendo aí, está chovendo Não tem dó de água não Vem aqui em frente O teatro, o anfiteatro aqui Ao lado do Rio Negro Em Manaus Aqui eu vi que você estava pela Via Colômbia Vendo uma visita aqui, uma conversa Muito bacana Vamos registrar o nome aqui para nós Para a gente não esquecer Leodice Eu sou o Suede Gentil Gentil que é esposo dela e ele é sobrinho Bacana E a prosa continua Aqui em Manaus Isso aí Bacana Tu vê que a pequena não entra Olha a presença ilustre aqui Olha o calefe aqui O homem da barbona Que arrancou a barbona hoje É Mas aí você sabe Mais viagã Mais seguidores É isso aí Como que é o nome do senhor? Roberto Maria Madalena Olha que o rosto está aqui Vai aqui Maria Madalena Não a pena esconder não Que eu dou um zoom lá E a queima E a queima está aqui Aqui no crepe Eee Beleza Chique de mate Eu entrei Que eu vim que era pequeno Tem meia avó Estou lá no sítio Adubando o sítio Adubando os cafés Café Nós somos empresários no café, entramos com uma pátria, os filhos se lascam lá plantando e colhendo, a gente só quer os lobos, né, aí, só que eu fui morar lá no distrito, vocês vão lá conversar comigo, acertar, se eu puder conversar com ele, e o ônibus era de... Jabotezeiros, nós mudamos de lugar, a gente estava parado lá naquele lado, onde tem a placa de turismo, aqui está chegando o seguidor, ó, veio na lista de estaguarinha, agora está voltando ali, ó, pronto, então, é o seguinte, naquele ponto que está ali onde nós paramos, naquele ponto onde nós paramos ali para dormir, é um espaço para ônibus de turismo, só que é para parar, descer passageiro, tirar uma foto e vazar, não pode ficar estacionado, Então, assim, a placa dá a entender que pode ser para cá estacionado, mas não, deveria ter escrito assim, máximo 15 minutos, máximo meia hora, né, aí perguntamos para o guarda ali, ele falou, não, se ficar ali vai ser multado, tomara que não tenha sido multado, já vou ter, né, aí o... Aldair também falou que não, vamos para o seu outro espaço, que é esse aqui que nós mudamos, bem do outro lado da rua, tem um espaço aqui que dá para parar, que aqui pode parar, beleza, então é isso aí, fica de olho, porque não é muito simples em parar na cidade grande, não, então aqui é um espaço que tem para parar, ó, só entrar por aqui, bem pertinho, bem aqui nós estávamos do seu outro lado ali, e aqui está brotaiada, reunida, o Aldair está aqui, como é o nome? Edson, Edson também, que veio agora há pouco aí, e a família do Aldair, hum, foi um homem com alongada, o canal deles aí, beleza muito obrigadão, e ele nos convidou pra fazer um passeio agora, e nós vamos fazer um passeio agora ali, beleza aqui em Manaus, Amazonas chegamos num porto agora aqui, e o movimento aqui, eu disse que tá pouco hoje, porque é durante a semana, durante a semana é bem mais complicado pra estacionar aqui tá beleza, ó, vamos então é isso, aqui é um dos portos aqui na Ponta Negra, bem na ponta aqui da cidade aqui, ó, também sai passeio daqui, vai fazer um turismo de um dia alguma coisa assim, então, nós vamos aqui até inclusive pesquisar preço, dar uma olhadinha talvez a gente vai fazer um passeio, né vamos ali, vamos ver os grotos aqui muito bacana, ó uma vida diferente vida sobre água aqui é Manaus, Amazonas Rio Negro essa vida de água é muito diferente pra nós pois é, né, a gente a gente quando chega lá em Santarém nossa, a gente fica encantado desse mundo de vai e bem aqui estamos organizando já fizemos um passeio, nós vamos lá na casa deles fizemos uma casa sobre água eu falei que nós somos do Xabuti, não somos do Tracajá mas tudo bem, vamos lá vamos fazer um passeio aqui com as brotas vamos ali conhecer a casa deles vai lá, vai lá isso aqui falou uma índia nativa daqui ah, olha aí ela tem um canal aqui tem fotos tem fotos sem roupa, né porque ela é natural como que é o nome do porto mesmo? aqui é Marina do Davi Davi? Marina do Davi Marina do Davi pronto pronto foi dada a largada aqui agora nós vamos dar um passeio aqui sobre o Rio Negro vamos lá a água velha aqui está bonita é uma água limpinha mas escura é como se fosse preta mas está bacana vamos lá essa é a água aqui dura 15 anos baixa d'água aí 40 40 anos que madeira é essa aí? madeira de água mesmo ah tá aham tem gente aqui não precisa falar nada não pela imagem, né a imagem fala por si chique demais, hein chique demais, hein Os barcos que atendem o imperio na fila do rio aí, os barcos. Aqui tem um restaurante. E aí tem um pôr de gasolina. Aqui é o mercado tarumã, olha. Toda a água. E lá está o posto de combustível. E caso precisasse de combustível, está ali o posto. É uma coisa bem diferente, olha. Pronto, chegou rapidinho, olha. Agora é só desembarcar na casa aqui e é tudo certo. Bora lá. Pode ser? Ah, respira. Pronto, eu estou aqui em tábua firme, mas sobre água, olha. Não sei não, aqui é bem diferente. Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Pronto, aí nós vamos seguindo o ventreagem. Nós estamos aqui, bem pertinho da cidade. Aqui é a casa deles aqui, a gente vai conhecer. Bem pra dentro do posto de combustível, rapaz. Bacana, olha. Pronto, ó. Aqui é o local de passar o final de semana, rapaz. A casa do fruto antes. Tem umas famílias que moram e outras que alugam pra... Temporada por dia também, né. E muito chique, rapaz, olha. Igreja Pentecostal bem ali. Unida do Brasil. Igreja Pentecostal, unida do Brasil. Bacana, ó. É um mundo bem diferente, ó. Nós sobre... Água. Cara... Chique. Como está o canal? O que está o seu Nacajá? Aqui... Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Aqui vira jabutico, dando seco. Aqui é bom. Aqui é jabutico imensa num jabutico de luxo. Pois é. Isso aqui não é pra qualquer um, não. É... Isso aqui é pra pessoas privilegiadas. Verdade. É pra qualquer um. Muito bacana. Olha lá, a unida pescou na água. É... Eita, olha o netinho ali fazendo ar aqui, ó. Você está vendo o botinho pulando aí, ó. É? Tinha bota, né? Tinha bota, vamos ver a bota. É isso aí, vamos ver a bota. Bacana. Eu estou falando que eu estou... Eu estou emocionada. Eu estou emocionada que a gente tem uma oportunidade assim. De pessoas que a gente nunca viu na vida. Que é amigo virtual, de repente você chega e dá um abraço e traz a gente num lugar tão bonito. Eu agradeço a Deus. Olha ali. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha ali, olha ali. Trinta mais de profundidade. O moleque pulou. Ixi Maria, pulou lá. É, muito lindo. Muito bacana. Seja bem-vindo ao Frutuante Família Chaves. Aqui, ó. Frutuante Família Chaves. Quem quiser seguir a ideia, ó. Aqui, ó. Frutuante Família Chaves. Vamos ver aqui. Seja bem-vindo ao Frutuante Família Chaves. Aqui, ó. E o netinho aqui tá aparecendo um peixe já, ó. O Adailton. O Adailton. O Adailton. É. O Adailton. Aqui tá, ó. O Instagram. É. Frutuante Família Chaves. É. É isso aí. E tem o canal do YouTube também. É aquele que nós mostramos no início ali. É ali, ó. Como aqui é o próximo aeroporto também, ó. Tá chegando uns brutos ali, ó. Tá ali, tá ali. Pode ser a lepra de águas? Ha, ha, ha. Eu vou voltar aqui. Já tô voltando pra plantar. Tem uma semana, ó. Tá doido. Tá doido. Vai ficar lindo aí, hein. Já sabe nadar? Aqui. Tá. Pega aí, irmão. Dá pra defender. Dá pra defender. É. É, pô. Eu não pulo. Não me arrisco muito, não. Vai pular. Vai. Eu não pulo, não. Eu vou é devagarinho. Vai. O negócio de pular é com ele. Trinta metros de profundidade aqui? Ali. Ah, vai ali. Isso. Pronto. É muito gostoso, mano. Uhul. Vamos ver. Um dia o cara levou aqui. E aí, tá boa água? Boa. Fresquinha. Não é fria, gelada. É. E aí, tá boa água? Boa. Fresquinha. Não é fria, gelada? É. Não é fria, gelada. Não é fria, gelada. Tendo a criançada, buscando, levando na escola, trazendo de volta para as moradias. Como se fosse um ônibus normal que faz os transportes dos alunos na terra. Aqui é um barco. Vê? Diferente, né? Olha, o cachorrinho tá saudando já. A criançada tá chegando. E ali eu tenho a moradia. Olha o tamanho da onda, menino, ó. Aqui acaba pra ficar mareado. Só que assim, balança pouco, porque durante a semana passa poucos balsas por aqui, né? Mas se tem bastante balanço, ó. A casa balança, ó. Então assim, bacana. Vou firmar aqui. Vou firmar aqui a máquina na madeira pra gente ver o balanço, ó. Balança um pouquinho, tranquilo. Mas assim, pessoa que tem problema de ficar enjuada, haha. Aí tem que ficar meio esperto. Mas tem que relaxar e manter a cama. Mas o lugar é muito bonito, ó. Que o sol hoje favoreceu e não tá chovendo. Ainda bem, hein? E foi embora pro escolar. Levar mais crianças em busca. Pra frente. Ali, ó. Brotalhada, ó. Isso aqui faz turismo. Vai passar a semana toda pescando por aí, ó. 20 mil reais. Pra passar uns dias pescando. Tudo incluso. Comida, bebida, pescaria e passeio. Olha, quem tem condições financeiras, 20 mil reais por pessoa. Pra passar uns dias pescando aqui pelo Rio Negro e o Rio Amazonas, ó. Bacana, né? É chique demais, rapaz. Ei, coisa linda. Ó. E o vai e vem tá firme aqui dessas coisas. E nós aqui conversando fiado, bem animado com o Odair. E com a Ilza aí. Estamos aqui. Ó. E vai embora o movimento dos bichos. Ai, meu Deus. O botão. A lancha. Muito bacana. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, Tchau. Aqui ó. A casa do Ibrot aqui, menina. Aqui para passar o final de semana. É bom. Dar um descanso né. Um lugar abençoado. Maizagem boa. Um lugar muito abençoado que Deus conserve sempre com essa paz toda. Muito chique. Olha só, aí tem as boias, como é determinada pela norma da marinha, rede, cama, gente. E aqui é o sistema de energia, ó, pra manter a energia da casa. Energia solar, bacana, ó. É aqui um lugar bem tranquilo, porque lá do outro lado tem o batalhão da polícia. Então, assim, as pessoas são muito gente boa. Então, as pessoas que moram por aqui, ou tem uma moradia tipo essa aqui, ó. É um cuidando do outro, um ajudando o outro, né, pra parceria bacana. E nós estamos aqui pra passar esse meio-dia com eles aqui. Tranquilo, graças a Deus. A gente está muito bem aqui acompanhado. Chique demais, gente. Aí a brotailha do Flamengo tem aqui um... Um torcedor também aqui firme, ó. Vamos ser campeão de novo. Olha só, aí, ó. O pessoal que torce quando eu tive, provavelmente não vai falar a mesma coisa, né. É bacana, gente. Gente, só tem que agradecer aqui a família. Muito bacana mesmo. E o movimento não para, não. Aqui está saindo o almoço já, ó. Bora sentar e vamos almoçar. Aqui tem barco todo do tamanho, ó. Logo depois a gente foi pra Bolívia, eu já tinha assistido todo o vídeo, ó. E o drone que nós tínhamos era um pequenininho, tá de diário. Olha lá. Olha lá. Olha lá onde eu vou sair. Acabou de comer e foi tomar banho, ó. Isso não, hein. Perigoso com a ingestão. Olha lá o bloco doando banho. E aqui do lado está aí na casa que o Vendaval danificou e está vindo para o concerto. Por meio chânico, Romain, por meio chânico, ó. E aí, deixa eu perguntar como se está saindo. Ah, desculpa. Onde é que o chânico não está bom, né? Mas o calor lá está no sol, né? Muito bem. E aí, olha lá. E ali está o botão, ó. Vai aparecer o botão ali. Olha aí. Um dia muito bacana. Agora está chegando o geotransporte. Nós já vamos embora. O lixo vai embora. Sempre ficando agradecimento. E a gente percebeu que aqui na área é tudo muito limpo. Sim. Um pouco é caprichoso. Inclusive lá atrás tem a lixeira flutuante, ó. Bem ali. Tem um... Ali tem uma lixeira que vem pro pessoal da limpeza junto e vai embora. Então, a comunidade reúne e joga ali. Ali seria a lixeira comunitária. Bacana, ó. E como eles não vão montelar, ele já está levando embora aqui. E nós vamos embora pra... Pro... Pro lado de lá. Pra voltar pra casa. Depois eu já botar em outro homem. Vambora. Nossa, lá vamos nós. Pronto. De volta aqui na plataforma de desembarque. Chegamos de volta. Valeu, obrigado. Obrigado. É nóis aí. Chique e tudo. Bora. Do... 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 Não tem não. E motorhome não, obrigado. Não, obrigado. Opa. Ave Maria. Vamos chegando aqui. Chegando de volta. E o diabo aqui está nos esperando ali, ó. Cadê a casinha de vocês? É. Beleza. Obrigado. Tchau. Aí, ó. Manoves na estrada. No Instagram. É isso aí. Ouro. E nós vamos pra casa também. Né? É. Aqui vai ter foto, ó. E o carro da polícia encostou também aqui. E aqui nessa região, por ser uma região muito recomendada, que é tranquila, o pessoal fala que é bem tranquilo, bastante câmera de segurança, tem policiamento. Ó. Já botei, ficou aí bem paradinho. A gente foi passear bem tranquilo. E é isso aí, ó. Aí, você sai pro passeio de dia, deixa o carro estacionado. Quando chega de noite, tem um palco todo montado e ó. Da porta de casa. Esse que é privilégio, gente. Votô! A partida. ruining... né? Nó! Não! Não! Oễ Vamos lá pessoal, forme seu pelotão! A cidade do Rio de Janeiro, a equipe de Rafa, a turmaçoeiro! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma